Vem aí, Zé Nilson! Zé Nilson é sucesso! É isso aí no Brasil! A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém Pode logo por meus braços Espeça o que aconteceu Eu já estou pagando O castigo que você me deu Sinto muito a sua falta Nunca deixei de te amar A separação possa foi um erro E eu só tô querendo acertar A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém Eu sei que eu fui errado Por ter falado assim com você No dia do acontecido Na hora eu falei sem querer Você tem um gênio forte Eu também não fico atrás Vamos tentar esquecer o passado E dessa vez vamos viver em paz A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém É sucesso total Morena bonitinha, gostosinha Eu sei que você gosta de me provocar Teu jeito me fascina e me alucina Faz meu coração acelerar Quando você passa na rua Desfila no semi-luar Com um shotinho colado e barriga de fora A galera subiu, cê olha e sorria Como você adora, adora, adora Num baile por onde vai Você deixa os homens empilotizados Se vai num baile de funk Ou numa roda de samba Ela dança, remexe, rebola Como você adora, adora, adora Morena desse jeito, não tem jeito Você nunca perde o teu rebolado Num baile por onde vai Você deixa os homens empilotizados Se vai num baile de funk Ou numa roda de samba Ela dança, remexe, rebola Como você adora, adora, adora Eu vou num baile de funk Eu vou num baile por onde vai Eita, que prazer Zé Nilson, receber você aqui no nosso programa A grande voz do nosso Brasil Cadê o Zé? Cadê o Luiz Pedro, gente? Vem aqui, Luiz Pedro Prazer, meu, Sarah Estão no seu programa pela primeira vez Espero que seja a primeira de muitas Ele não está convidado, não Ele está convidado, não Ele está convocado Aqui é impossível vir uma vez só É um chiclete gruda O calor aqui é bastante E o telefone, as redes sociais Quem quiser te achar, como faz? O telefone, Sarah, é 11959-419328 E as redes sociais, tanto no YouTube Como no Facebook, no Instagram É Zé Nilson Oficial Olha que... Já acha eu em qualquer lugar E como você conhece o Luiz Pedro, ele? Esse homem já me divulga há muito tempo Já na rádio e TV Espeção Brasil Primeiro, o primeiro anuncia De tocar minhas músicas lá Esse rapaz é demais Realmente, eu fui assim Uma das primeiras pessoas Que vi o talento dele E comecei a tocar lá na nossa rádio E graças a Deus, hoje está tocando em todo o Brasil Mas você escolhe a dedo, né? Porque eu vou te falar É um melhor que o outro, rapaz Ele é um mestre Ele é um mestre Tanto como radialista Como divulgador Cantor, compositor Ele é tudo Obrigado De Alagoas Eu sou de Alagoas É de Alagoas? Ele não Não, eu sou natural do Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Mas o Luiz Pedro é, viu, de Alagoas Eu sou de Alagoas Eu sou de Alagoas Quem não conhece vai ver que terra boa Eu sou de Alagoas Eu sou de Alagoas Quem não conhece vai ver que terra boa Eita! Mas você não pode sair daqui sem ser homenageado com troféu Obrigado Homenageis das mãos da Camila E clica pra ele Sara, foi um prazer mais uma vez Prazer todo meu Uma foto ali Uma foto a quem você dedica esse troféu Primeiramente, sempre temos que lembrar De lá em cima Deus, né? Que está sempre brilhando, abrilhantando nossos caminhos Exatamente, primeiro eu quero agradecer a Deus por esse troféu Agradecer a todos os meus amigos que dão o apoio Também para aqueles que divulgam meu trabalho Começando aqui com o meu amigo Luiz Pedro Outro também que divulga sempre O meu amigo Lino Silva também Da rádio New Life FM Qual o nome? Lino Silva Nino Lino Silva Nilo, Nilo Silva Da rádio New Life FM New Life FM, obrigado Com meus amigos também E também da J.A. em Costa e Costa Que é a Jane de Onarias Também agradeço Obrigado, gente Para a divulgação da minha música Nesses canais de divulgações Obrigado Só colocar Zé Nilson nas redes sociais Já acha você Exatamente, exato Qualquer redes sociais E também dizendo que Minhas músicas também estão em todas as plataformas digitais Como TikTok, como Spotify Todas elas Beleza? Gente Qualquer coisa, Sara É só expressão Brasil Já encontra ele Claro, gente Com certeza Obrigado, viu? Volta mais perto, tá? Esse é um talento do nosso Brasil Rapaz Que vozeirão esse homem tem, Luiz Pedro? Não, ele canta muito